Fala galera, beleza? Eu sou o Nicolas e hoje eu estou aqui e vou montar algumas configurações pra vocês, né? 4 configurações pra ser mais específico de computadores aí que eu compraria em 2023, talvez 2024 também, né? São 4 configurações aí da mais básica até a mais top e aí vai mudando o valor, obviamente. A princípio eu montei uma configuração de 2, uma de 3, uma de 4.500 mais ou menos e uma que era pra extrapolar mesmo, né galera? Vai ter uma diferença assim, né? No valor. As primeiras configurações eu montei baseada aí num preço que a pessoa chegaria lá e parcelaria, né? Não no preço à vista. No preço à vista seria mais barato. Por exemplo, uma configuração ali de 2.000 você pagaria 1.700 se você pagasse à vista, entendeu? Então eu criei aí, eu montei 4 configurações. As últimas são no preço à vista por ser configurações mais topo de nível ali. Então, vamos lá mostrar, né? Bom, a primeira configuração tá aqui, ó, passou um pouquinho, né? 2.085 e já começa bem, né? Um processador aí, um Core, um Core não, um Ryzen 5, 4.600G. Uma placa-mãe da Mansurma 320. Dois pentes de memória de 8 GB, trabalhando ali a 3.200 MHz. Essa memória tava barata, então por isso que eu escolhi 3.200, mas pode ser que quando você estiver assistindo já tenha uma diferença de preço, né? Mas quando eu montei essa configuração, ela era uma das mais baratas no preço de parcelamento e custo-benefício, né? Em relação às outras. Por conta da frequência e da latência dela. Você vê ali que ela é SL16. Um SSD de 512 GB, o Pichal Kepler S2. Um gabinete da Target, né? Um TGT Stalker. E uma fonte de 400 watts da Redragon. É... dá um upgrade ainda, né? O Ryzen 5, ele consome 65 watts. No total, o sistema aqui vai tá consumindo em torno de 100, 110 watts. Então dá pra fazer upgrade de boas. Bom, aqui estão as peças, né? Vocês podem ver ali atrás que o preço que eu coloquei foi realmente o preço do cartão. Se você pegar aqui o valor que tá sendo mostrado na tela agora e fazer a soma, vai dar um valor menor, né? Ó, o processadorzinho aqui, o Ryzen 5. A placa-mãe. Aqui, ó. A memória. Nesse caso aqui eu peguei a T-Force e a Vulkan pra mostrar aqui. Porque a outra memória eu não tava achando aqui, né? No marketplace. O SSD. O gabinete, muito bonito também. Tem três ventoinhas, né? Na frente. Tem uma atrás. É... tem duas na frente e uma atrás. E a fonte aqui, né? É... agora vamos para a configuração de 3.000. Passou um pouquinho também, né? 3.114. É... aqui o site tá meio bugado. Então, o valor à vista e o cartão é o mesmo. Mas esse valor aqui é o valor do cartão. E bom. É um Ryzen 7 5700G. Semelhante ao meu. Uma placa-mãe A520M. Mas aí vocês vão pensar. Cara, você tá jogando um Ryzen 7 numa A520. É... sim, galera. Porque, assim... Aqui o intuito é a gente pegar um PC que tenha um desempenho bom. Mas que não seja tão caro. E uma A520 vai conseguir empurrar esse Ryzen 7. Se você não fizer overclock, nem nada. Na verdade nem dá, né? Por ser uma A520. Mas empurra tranquilo. Porque esse processador ele consome 65 watts. Entendeu? Então, aqui eu tenho, né? Esse processador. O meu é a Ryzen 7. Então, é... empurra tranquilo. Mesma coisa das memórias. Né? Dois pentes de 8GB. 3.200. Sempre que for montar a configuração. AMD procure colocar dois pentes de memória. Não apenas um. Dois pentes. Porque a AMD se dá muito bem com dois pentes de memória. Dual Channel aumenta em até 20% o desempenho do PC. O SSD mantive o mesmo. Gabinete o mesmo. E a fonte aqui. Eu fiz um upgrade de fonte. Para uma Monster Thunder 500 watts. Né? A gente tem 100 watts a mais. Que dá ali para você fazer um upgradezinho. Colocar uma paca de vídeo. 500 watts. Empurra tranquilo. Com esse processador. Até uma 3060. Né? Bom. Aqui a gente já começa a extrapolar um pouco. Como eu falei para vocês. 4.750. 4.750 no cartão. E a vista. 4.037. Né? Então seria o PC de 4.000 reais. Se a gente estivesse contando com o valor da vista. Mas no valor de cartão. 4.750. Aqui a gente já tem uma configuração mais parruda. Né? A gente começa com o Ryzen 5. 7.600. Um processador de sétima geração. Esse Ryzen aqui. Ele bate de frente com o i9. Tá bom? Só. Dar esse caldinho aqui para vocês. Bom. Plataforma DDR5. Né? Pelo processador. Essa daqui. É a placa mãe. A das Rock. A B650M. Né? Chipsetzinha aqui da AMD. Muito top também. Aqui a gente já tem 4 slots. De memória. Nas outras a gente tinha apenas 2. Ó. Tem os RGBzinhos aqui. Os frufruzinhos. Essa daqui é a placa mãe mais barata da atualidade. Para a plataforma. AM5. Beleza? Então por isso que eu escolhi ela. De memória DDR5 também. A gente conseguiu essa memória. Bem barata aqui da XPG. Né? Pentezinho de 8 GB. Rodando a 5200 MHz. Tem memória DDR4 que roda nessa frequência? Tem. Mas. A partir de 5200 MHz. Já é. Aí uma configuração boa. Para você estar rodando no DDR5. Obviamente que você vai encontrar. Memórias muito mais rápidas. Só que também. Vai ser o dobro dessa. Né? O valor que a gente pagou nos 16 GB. Dois pentes de 8. Você iria pagar em um único pente de 8. Por exemplo. Né? Também num precinho bom aqui. Como eu falei. O melhor preço do Brasil. Atualmente. O SSD. A gente manteve o Kepler S2 da Pichal. 512 GB. O gabinete a gente também manteve. E a fonte a gente manteve. Aqui agora a gente já está na configuração exorbitante. Né? O preço dessa configuração à vista. É praticamente o preço da outra configuração lá. É parcelado, né? Essa daqui é a configuração de 7500. Ou de 8500, né? Bom. Processador manteve. Placa mãe manteve. Memória manteve. Mas o que encarece muito essa configuração. É a placa de vídeo. Que eu escolhi uma 3060. One click overclock. Da Galaxy. Porque essa daqui, cara. É a placa de vídeo dos sonhos de qualquer um. Essa daqui é a placa de vídeo dos meus sonhos aqui. Que é o que eu falo. Pô. Próximo upgrade. Eu tenho que fazer de tudo. Para juntar dinheiro. E pegar uma placa de vídeo. Porque eu não tenho placa de vídeo, né? É só o processador aqui com gráfico integrado. Essa daqui é a versão de 12 GB da placa de vídeo. Porque, para quem não sabe, a 3060 também se encontra no modelo com 8 GB. Modelo de 12 GB eu escolhi aqui especificamente esse. Porque era o mais barato, né? Ele estava aí apresentando preços até menores do que os modelos de 8 GB. Então, né? Já dá para ter uma ideiazinha. Tem um bloqueio aí de mineração. Mas hoje em dia eu acho que ninguém está minerando tanto assim, né? Então, dá para pegar uma placa de vídeo dessa para jogar em casa, né? Pô. Dá para jogar mesmo, né? Não para ficar minerando com ela. Aqui a gente já partiu para o NVMe, né? Eu peguei aqui um NVMe M2, né? Padrãozão aqui. 250 GB da Kingston. Esse daqui é o Kingston NV2. Tem o NV1 e tem esse daqui, o NV2. PCI Express 4.0. Já funciona tranquilo com essa placa. Vai entregar altíssimas velocidades. Como vocês conseguem ver aqui, ele entrega uma velocidade de 3 GHz de leitura. E 1,5 GB de gravação, né? 3.000 MB e 1.300 MB. Eu falo em giga porque dá para a gente ter ideia da dimensão. De pegar um SSD normal, como aquele SATA lá, que vai estar rodando aí a 500 MB e pegar um desse que está rodando a 3.000 MB, né? Que está rodando a 3 GHz. Enquanto aquele lá não chega nem a casa do GHz. Bom, peguei um SSDzinho aqui também, SATA 3, ó. O que eu falei para vocês agora, das velocidades. Esse daqui já é um de 1 TB, que a gente considera 1 TB, né? 960 GB. Que é para armazenar aí os jogos, vídeos, gravações, essas coisas. Eu tenho um HD de 1 TB aqui, então um SSDzinho de 1 TB dá tranquilo. Depende dos jogos, né? Se for Cod Warzone, você vai um SSD desse daqui só para o Cod. Bom, gabinete. Esse daqui também é outro sonho de consumo. O HX 550M da Pichal. Lateral em vidro. Um ótimo airflow. Frente e mexe. Lembrando que esse daqui tem a versão que você consegue trocar a frente. Já acompanha 3 ventoinhas. Acompanha a Feather P1, que é uma ventoinha de alto desempenho. Você consegue colocar o Water Cooler na parte de cima, né? Um de 240. Consegue colocar 240 na frontal também. E um de 120 na parte de trás. A lateral dele é daquela lateral de portinha, sabe? Que você puxa assim, ó. E ele abre a portinha. Um gabinete excelente também. Vai te entregar um ótimo airflow. E dá para fazer uma montagem muito linda dentro dele. E é um setup minimalista, né? Ele tem quase as mesmas dimensões do meu gabinete aqui. O meu é o HX300 White também. Então, é uma configuração muito top, né? Essa daqui é a configuração mais bala. É a configuração dos sonhos mesmo. Com exceção do processador. Que, por exemplo, se fosse eu, eu manteria o meu, né? O Ryzen 7 5700G. Que entrega um ótimo desempenho. Aqui eu coloquei esse processador, né? No caso, o meu é esse. Mas eu deixei esse processador aqui. O Ryzen 5 7600. Para mostrar para vocês que já dá para pegar um computador da nova geração. Não gastando muito, né? Sem gastar tanto. Por exemplo, essa configuração aqui. Ela está mais barata. Do que eu paguei na minha, no Ryzen 7, na época que eu comprei. Né? Então, vocês podem até falar. Ah, nossa, cara. Mas você vai pegar um processador desse e não vai colocar a placa de vídeo agora? Onde você fala que isso é um PC Gamer? Pô, entra no meu canal aí. Vê o tanto de vídeo que eu tenho. O tanto de vídeo gravado. Que eu posto. E é só com o processador. GTA V rodando, né? No 5M. Rodando a 40 FPS. Com um monte de mod. Um monte de gente. Aí vai falar. Ah, mas está rodando a 40 FPS. Se quiser, você pode baixar um pouco mais os gráficos. Por exemplo. Para mim, estando jogável, né? Para mim, estando acima de 30 FPS, já é jogável. Então, como eu vi que estava dando para rodar tranquilo a 80. Eu fui lá e aumitei um pouco os gráficos. Caiu para 40. Reduziu na metade. Mas é porque eu sou um processador com gráfico integrado. Então, você pega um processador com gráfico integrado. Jogando no 5M, né? Que é o GTRP. Em uma cidade pesada. Que era a Infinity. Que eu jogava um tempo atrás. E você vê que está rodando liso. Sem stuttering. Sem lag. Sem travar. Sem nada. E o jogo está bonito. Você está gravando a tela ainda por cima. E está jogável. Cara. Eu acho que você não precisa muito mais que isso, né? Obviamente que se eu estivesse com uma placa de vídeo, seria muito melhor. Mas, bom. Não quero me alongar tanto. Essas foram as configurações que eu montei para vocês. Eu vou tentar deixar um linkzinho na descrição. Com esse arquivo aqui, né? Que está com todas as prints. Eu não deixei link nem de nada. Porque, imagina, montar uma descrição com tanto link assim. O YouTube vai me banir daqui a pouco. Mas, entrando no site da Pichal, você encontra todos esses produtos aí. E pode ser até que quando você entre, esteja em promoção, né? Porque eles têm promoção direto. E de sexta-feira, eles têm as lives. Então, é isso. Valeu. Falou. E fui. E foi.